Pessoal, deixa eu dar uma ideia para você que está começando agora na música e para você que está já há muito tempo. Gente, ficar gravando várias músicas ao mesmo tempo não marca nada. Ah, eu vou jogando música para acertar. Isso não existe. Você precisa de fazer massificação. Você tem que massificar aquela música. Se você acredita naquela música, você precisa de dar tempo para aquela música. Estou falando, é que a gente percebe hoje que as coisas mudaram tanto. Ah, faz singles, faz isso. Aí o cara vai lá, gasta no estúdio, tem que fazer clipe, tem isso. Aí não deu certo, faz outra. Não deu certo, faz outra. Então você precisa de ter tempo. Quando deu um suporte para a Mídia Lima, com a música Jó, nós tivemos esses pequenos probleminhas. Ou vai marcar uma música, ou você vai ter várias músicas para você divulgar. Só que quando você lança a música, você tem que lançar a imagem, você tem que lançar o nome do cantor e mais a música. E às vezes há uma dificuldade dessas três coisas se juntarem. Então, no meu vídeo passado, que eu falei, você precisa de fazer um planejamento. Faz um planejamento, faz um planejamento antes de lançar tudo. Principalmente no teu nome. Alguém te conhece? Alguém já ouviu falar no teu nome? Então você precisa de fazer um investimento no teu nome. Não tem jeito. Entendeu? Não tem jeito. Você precisa de bancar para aparecer o teu nome. Para aparecer o teu ministério. Para aparecer tudo. Para aparecer a tua marca do seu produto. Para aparecer a tua empresa. Você precisa de fazer esse investimento. Sem retorno? É claro que não tem retorno. Ah, mas eu quero retorno. Tudo ou você quer retorno? Então, existem detalhes que você precisa... Não, eu preciso de investir no meu nome para aparecer o meu nome. O resultado, ele vem de longo prazo. O grande problema é que quando você quer divulgar em um mês, ninguém te conhece. Você quer que a tua música apareça em um mês. E você quer ter agenda em um mês. Você quer ter evento em um mês. Aí fica decepcionado. Eu tenho percebido isso aqui no nosso escritório. A pessoa tem que ter um longo prazo. Tem que dar prazo. É por isso que tem que se fazer um planejamento. O planejamento de você fazer X investimentos vai te dar X, provavelmente, um lucro. Ou não. Entendeu? Então, aí você fica culpando o Facebook, fica culpando as redes sociais que não estão dando resultado. Fica culpando consultores que não estão dando resultado. E, na verdade, quem não está dando resultado é você mesmo. Porque você realmente não consegue entender. Então, quer gravar música? Grave. A quantidade de música que você quiser. Mas você precisa destacar aquela música. Qual é a música que eu vou trabalhar? Essa música aqui. Então, com a chegada das plataformas digitais, com a chegada da internet, todo mundo está na internet. Então, hoje você tem as pessoas perto de você. Então, ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Mas você não pode esquecer que lá fora ainda tem as rádios. Lá fora ainda tem as rádios. Lá fora ainda tem as pessoas que escutam rádio. Mesmo que seja 30% do que está hoje na internet. Mas você precisa. Então, é importante esses detalhes, gente. Senão, eu conheço pessoas que já estão desanimadas. Já estão parando na estrada porque... Ah, não está acontecendo. Eu fiz essa música e não deu. Ah, eu fiz aquilo ali e não deu. Ah, eu fiz uma divulgação. Aí, quando eu pergunto... Com quanto tempo você fez uma divulgação? Ah, eu coloquei um mês, dois meses. Aí, não deu certo. Parei. O que tem que fazer? Então, por isso que eu estou te dando essa ideia. E essa ideia é para... Para você ir mesmo. O teu sucesso realmente avançar. E o mais importante é o seguinte. Quando você chegar no sucesso, aí que você precisa de trabalhar. Porque é o chegado consolidação. Não pense que você estourou. Ah, muitas visualizações. Muitos líderes. Entendeu? E parou. Não. Aí que você tem que continuar a trabalhar. Porque você consolidar o teu nome. A música que foi. E consolidar os seus eventos, agendas. Você montar a sua equipe. Isso é importante. Você ter a tua equipe pensando igual a você. Porque, às vezes, tem equipe que você só paga. Só paga. Eles estão ali. Mas não pensa igual a você. Então, você fica ligado nisso também. Às vezes, você está pagando coisas. E pessoas que não estão enganjadas no teu planejamento. Porque, na verdade, você não faz planejamento com eles. Estão ali. Estão te ajudando. Mais nada. Então, a gente tem esse cuidado. Porque você cresce a um avanço e também a um declínio. E quando desce, aí, meu amigo, fica mais complicado. Aí você tem que ir lá no começo. Você tem que fazer tudo de novo. Não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Vai ter que fazer tudo de novo. E, provavelmente, mais caro. Mais caro. Porque, quando o pessoal fala em teu nome, você foi um cara forte. Aí você vai ter que fazer tudo de novo. Aí você vai ter que pagar mais caro. Não tem jeito. Entendeu? Então, é por aí. Você precisa de ter essa sensibilidade, essa clareza nas coisas. O que está acontecendo? Por que eu não estou vendendo? Por que eu não estou saindo? Você fazer pesquisas. Hoje, a facilidade, hoje, na internet, ajudou muito a gente a fazer até pesquisas rápidas. O que está acontecendo? O que as pessoas querem, realmente? Porque está tendo mudança em todas as áreas. Da política até a tua empresa. Está mudando tudo. Então, a gente tem que ficar atento. Tá bom, gente? Não deixa de se inscrever se você gostou dessa ideia. Esse comentário. A ideia é para ajudar todos os amigos, irmãos e até pessoas que não me conhecem também, né? E para esclarecer. Você realmente ter uma clareza ampla para você, antes de criticar os profissionais, você veja o que realmente você está fazendo. Antes de você criticar uma plataforma, um aplicativo, você vê que realmente que caminho que você está seguindo. Que caminho que você está seguindo. Valeu? Não esquece de se inscrever aí, não. Tá bom, gente? Clica também no nosso sininho aí do canal do YouTube. Deus abençoe. Tchau.